Neste vídeo, vamos falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é um conjunto de reações físicas e psicológicas decorrentes de um evento traumático. O trauma é uma situação em que a pessoa passa ou presencia um risco de morte iminente ou um risco de uma lesão corporal grave. Nem todas as pessoas que têm um trauma necessariamente vão evoluir para o transtorno de estresse pós-traumático. Na verdade, a maioria das pessoas, quando têm um trauma, não vão ter o transtorno. O sintoma mais frequente do TEPT é a revivência. São os sintomas coletivos em que as pessoas têm pensamentos intrusivos, aleatórios, em que a pessoa não consegue controlar, que vão lembrá-la do evento traumático. Além da revivência, o comportamento evitativo é um sintoma cardinal do TEPT. O paciente que tem um transtorno de estresse pós-traumático, ele vai evitar situações, pessoas, locais que lembrem ele da situação traumática que ele vivenciou. Outro sintoma cardinal do TEPT são os sintomas cognitivos e os sintomas de humor. Em relação à cognição, os pacientes que sofrem um transtorno de estresse pós-traumático, eles têm uma alteração da percepção de si mesmo, a percepção da relação com as pessoas e uma percepção diferente do mundo. Em relação ao humor dos pacientes com um transtorno de estresse pós-traumático, esses pacientes, eles apresentam muitas vezes um comportamento de irritabilidade, eles não conseguem enxergar atividades prazerosas, são pessoas que apresentam muito pessimismo e isso acarreta um sofrimento não só para ele, mas a família. O último sintoma cardinal dos pacientes com transtorno de estresse pós-traumático é a hiperatividade que eles têm. Seria tanto uma hiperatividade fisiológica, ou seja, uma hiperatividade do corpo, como uma hiperatividade psíquica. A hiperatividade do corpo se traduz em coração acelerado, uma frequência cardíaca acelerada, eles apresentam reações de sobressalto, eles ficam num estado de hipervigilância, eles não conseguem relaxar, porque eles sempre estão alertas. Se você se identificou ou conhece alguma pessoa que passou por um trauma e que tem sentido esse comportamento evitativo, tem tido pesadelos sobre o evento traumático, que após esse trauma se sintam ansiosas ou irritadas, ou com dificuldade de dormir, procure uma ajuda do psicólogo, a ajuda do psiquiatra, que são os dois profissionais que mais podem te ajudar na melhora da sua qualidade de vida ou da melhora de uma pessoa que você conhece e que você ama.